E aí galera, beleza aí com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês galera O Deus da Guerra É o God of War 3 Kratos Da Play Art Essa figura é exclusiva Porque ela é a única que vem As lâminas do exílio E as garras do Hades É show de bola, vou mostrar pra vocês daqui a pouco os detalhes Vocês podem ver aqui o logo God of War 3 Kratos, bem pequenininho O logo Play Art Sky Vocês podem ver que ele meio que brilha Bem legal a caixa Aqui de perfil God of War 3 Play Art Action Figures Play Art Sky Aqui atrás Algumas imagens Que dá pra deixar a figura Segurando as lâminas Aqui o Kratos segurando as lâminas de Hades Desse lado também a mesma coisa Logo Tal, 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 tal Aqui em cima também a mesma coisa E embaixo tem uma pirâmide A caixa dessas figuras Abre que nem um livro A gente pode ver aqui Algumas coisinhas escritas O logo do God of War Na verdade aqui conta um pouco a história do God of War 3 Conta um pouco a história E aqui a gente pode visualizar o blister com a figura As lâminas As lâminas As garras de Hades E tem uma mãozinha aqui meio solta Vamos abrir aqui agora Pra mostrar ele no blister Peraí, eu acho que ele tá com Com um selinho aqui Um lacrezinho aqui Vamos tirar esse lacre Acho que não precisa nem do Deixa eu ver se dá pra tirar na mão isso aqui É, eu acho que dá Se não der eu tiro com Ah não, deu sim Pra puxar aqui Pronto Não precisa nem cortar Vou mostrar aqui Bom, aqui dentro não vem nada Achei que ia vir alguma coisa Aqui de fundo da caixa Vêm umas correntes A caixa vem com fundo branco Com umas correntes Aqui A figura no blister Ela vem com uns plásticos Pra proteção da figura também Pelo que eu tô vendo aqui Ela vem um par De lâminas Do exílio Aí vem um par Das garras de Hades Vem Uma mãozinha extra Né E um pininho aqui Esse pininho é pra pôr nas costas dele Pra encaixar as lâminas Pelo que eu Pelo que eu tô vendo aqui Bom galera Agora vamos tirar ele aí do blister E melhor Mostrar melhor aí Os itens E a figura Bom galera Tirei ele aqui do blister E eu vou mostrar pra vocês Os detalhes Dele E os itens também Que acompanha Bom, vamos começar aqui Com o par de mão extra Que vem, né Meio que É Fechadinho As mãos dele, né Meio que tentando agarrar Ou segurar Alguma coisa Depois a gente vem As duas Lâminas do exílio Tá As lâminas do exílio Bem bonitas Show As garras de Hades Também Show de bola As garras de Hades Né Vocês podem ver Que elas tem um furinho Tanto as garras de Hades Como as lâminas do exílio Pra encaixar aquele pino Esse pinozinho aqui Que eu logo logo Vou mostrar aqui pra vocês E pra finalizar Vem as correntes dele também As correntes Aí Vamos ver a figura Figura bem grande Robusta Show de bola Aqui atrás dele Vem um buraquinho Pra gente poder encaixar o pino Junto com a espada Pra ficar preso Nas costas dele Que nem no jogo Os detalhes Do corpo dele Das armaduras dele Da roupa dele Também é show O cinturão dele aqui Tanto atrás Como na frente Aqui ó Vem os desenhos Escritos Aqui ó Bem legal As armaduras dele aqui No ombro E no braço Aqui também Né Proteção aqui Que ele usa na canela Show As correntes aqui Já em volta Do braço dele né Apesar que vem Outras correntes Também Pra acrescentar E a figura E a figura Fica bem mais legal Deixar ele aqui Bom galera Vou mostrar ele aí Pra vocês Com uma pose Olha Bom galera Eu coloquei aqui Na mão dele As lâminas As garras de Hades E nas costas dele Eu coloquei As lâminas do exílio Aqui ó Vou mostrar Nas costas dele As lâminas Como eu falei Tinha que prender Com aquele palitinho Que vinha Fica bem bonito Show mesmo Aqui vem as correntes Pra você Acrescentar Se quiser Mas também Não é obrigado A colocar elas Porque no braço Dele já tem As correntes E aqui São as garras De Hades Né A mão dele Aqui ó Elas são meio Roxas Ela é meio Um branco Misturado com roxo Aqui É bem legal Show também E é claro Eu substituí As mãos deles Né Pelas abertas Que já vem Pelas mãos Fechadinhas Já é A intenção É essa Né Já pra poder Segurar As lâminas Né E agora Pessoal Eu vou inverter Aqui A situação Tá Eu vou colocar As lâminas Do Hades As lâminas Do exílio Na mão E as garras Do Hades Nas costas dele Bom galera Pra finalizar Aqui Eu coloquei As lâminas Do exílio Na mão dele E as garras Do Hades Eu coloquei Nas costas Né Eu inverti Aqui a situação Agora pra vocês Verem Mostrar aqui Atrás Deixa eu ver Apesar que ficou Um pouquinho Torto Aqui né Deixa eu dar Só uma arrumadinha Uma ajeitadinha Caiu Vou tentar Colocar de novo Aqui pra mostrar Melhor Assim ó As lâminas Dele Do Hades As garras Do Hades E na mão Dele As lâminas Que ele usa Que fica bem legal Na mão dele Fica show Fica show Na mão dele A figura Em si É muito bonita E vale Muito a pena Comprar Quem quiser Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Então vou Encerrando por aqui Meu vídeo Não esquece De dar o like Seu like Ajuda bastante Se você ainda Não é inscrito Se inscreva Pra sempre Estar atualizado De vídeos Meus que eu vou postando Não esquece Também de ativar O sininho Tudo bem Pra sempre Ficar por dentro Dos meus vídeos Aqui no meu canal Tudo bem galera Então eu vou ficando Por aqui Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau